Eu estou muito bem fisicamente, mentalmente. Essa semana que eu fiquei parado foi muito importante para mim, porque lá dentro, com fisiologista, com tudo, eu pude trabalhar muito, minha força, fiz vários trabalhos que me ajudaram também e eu tenho certeza que agora voltando eu vou estar 100%. O time vem trabalhando muito forte, muito bem nessa semana. Essa semana está sendo uma semana cheia, então está muito forte. A gente está trabalhando para domingo, para pensar em cada jogo. Temos três jogos pela frente, mas domingo a gente tem o Criciúma e temos que constar os três prontos. Aqui dentro, no profissional, eu venho aprendendo cada dia. Então, cada dia eu aprendo uma coisa nova e isso é muito importante para mim. Como você falou, minha mente, eu trabalhei muito e está sendo muito importante para mim. E é isso, é focar aqui dentro, escutar bastante o que os outros têm para falar e ir ajudando todo mundo.